Tudo começou há cerca de um ano atrás. A ideia era antiga, mas apenas em setembro de 2019 começou a ser posta em prática. Quando comecei, nunca imaginei que ia levar um ano a gravar este vídeo, que teria de sobreviver a uma pandemia e fazer milhares de quilómetros. Eles vão até Braga, passando pelo Porto e pela Lourinha. Não foi fácil encontrar toda a gente, mas consegui. Este vídeo tem apenas um propósito. Agradecer. Agradecer às pessoas que protagonizam este vídeo e a tantas outras. Este vídeo não é meu, é vosso. Para vocês. E porquê? A resposta é simples. Porque vocês merecem. Merecem este vídeo, merecem estas prendas e merecem este agradecimento. Mas bem, a conversa já vai longa, por isso é melhor começarmos. E vamos começar precisamente pelo início. Estamos a 20 de novembro de 2019. Martim Nis, Lisboa. E o do Miguel é igual, mas... É de frango. É de frango. É de frango. É de frango. O delas quieto ao fundo. Exatamente. E este é o meu, claro. Que tem sempre um bom aspecto. E que está a meter em vez de alguém. Não bastava... Eu ser o único que tenho cocktail. Não podes mostrar a marca porque as águas não nos estão a pagar para isto. É, mas... Não, só sei no. É da visão à Deus. kann depende do plano dosaleiros. Sabe szczera... Dezelo com as águas não antes. Isso faz outras várias outras minibas. Você vai conseguir mais ou menos, é 2 a 100%. Vais conseguir alcançar, trazer tudo na próxima semana. Sentes-te feliz Miguel? Primeiras declarações. Deus dá a nós a quem não tem dentes. Miguel temos de chamar um homem para... Ai meu Deus, temos de fazer um curso superior para abrir. Como é que é que é suposto abrir, não há uma maneira específica? É, prefira mais... Olha... Não tem nada. Nem abrir o bolo ela sabe. A oportunidade vai vir a você na próxima semana. Uuuu... Era tipo durante 20 anos que se tenta abrir o bolo. Agora era tipo a ficar super rica. We'll be on top of the world soon. Estes pagos o jantar à guardas-reiras. Agora falta o amor. Ai que mãozinhas estão tratadas. Atenção pessoal, ninguém bebeu nada. Acho que é bom. Está tudo extremamente de sobra. Olha, vê o papel. Ah Jo, nós queremos saber de papel para saber se está bom. Eu sei que está bom, eu já comi. Esta parte cortada. Nos bloopers. Não, já não, já foi fora. Muito bom. A lot of joys next... O que eu gosto de... A lot of joys next weekends. You will achieve everything next Monday. Ela vai tipo... A lua entre as casas e hoje... Toma, bem pra ver como estáィ. Pô authentic whats. It´s Mountains, surrounded... Tanque a bloodline. Issymm... Sonore azzer. attained... Os danse... Os pares ¡Un 25 ao 15 ao 15 ao 15 ao 15. A lua entre as casas e os aceleram... Medo. Estás para subir? Não, mas não para ir. Tem um papel. Vira o papel ao contrário. Talvez esteja atrás de ti, já viste-te bem. Não é para eu não estar. Eu até pensei a escrever. Vou mostrar-vos aqui o papel. E a notinha. Estou a andar para ser vlogger. Isso na verdade é a da tua imã. Eu nunca tenho espaço no computador. Oh my god! Estás a rezar? Oh my god, João. Não devias ter comprado. Oh my god. Uma pen de 64g. Obrigada. Eu tenho que ir devolver a tua. Está ali no quarto. Por isso é que eu estou de imã tendo. Até agora comprar um adaptador pela mãe. Lamento, mas a única palavra que provavelmente vais receber é este. Wow! One dog planted. Temos de comprar. Agora é a vez da Carlinho. O que é isso? Não se desce. Ah, eu acho assim aqui. Agora já pode jogar 4x3 nas aulas de matemática. Está para jogar? Sim, dá para instalar jogos ou também. Estás a usar? Não. E portanto isso está registrado como os meus recordes se alguém jogar. Oh my god. Tem vários tipos diferentes de tés. Não acredito. Olha. Não soube isso há anos. Estes 3x para melhorar. Este aqui é uma coisa que, por estupidez minha, é para ti mas pode ser para muito mais pessoas. Ok. E tu vais perceber porquê. Ok. Porque eu sou uma estúpida. Alright. Oh my god, tantas. Eu disse que te ia dar fotos para completares o álbum, por isso. Oh my god, assim... Oi, obrigada! Mas já percebeste porque é que eu fui estúpida, não já? Eu mandei vir em duplicado o pedido. Ah, coitada. Isto deve ter gostado tanto. O problema com uma estulha fica é que eu mandei 4 cópias. Ou seja, recebi 8. Mas como na maioria das fotos, a tua irmã também aparece. Bem, pronto. Fazer-se um álbum. Não é que é isso? Um álbum, temos fotos é para oferecer à família. Olha. Ah, olha. Olha, estou a pôr no nosso corpo. Oh my god, a minha cara. Não acredito. Vai. Oh my god, meu abu. Olha lá. Deixe ser a única foto de cedo que nós temos na razão. Ai, mãe. Podes pôr isto? Posso. Esta parte é uma coisa que é para ti, mas pode ser usada pelas duas, por isso. Ok. Muito. Ah, mas estou bem. Mas como também não convém ouvires, é melhor notizeste-nos ouvires. Ah, ok. Não conseis ouvir muita coisa, pois não? Não. Isto parece que eu sou o eco da minha avó. Isto parece que eu sou o eco da minha avó. Estou fazendo uma foto? Não. Estou fazendo uma foto. Estou fazendo uma foto. Estou fazendo uma foto. Estou fazendo uma foto da minha avó. Estou fazendo um passo. Amém. Oh my god. Péssimo, também vai ver que fiquei pessimamente mal. Péssimo. Eu não sei. Joel. Eu não posso. Isso não é minha, isso é uma nova. A minha é diferente. É tipo igual, mas... Desculpa? É? Ai, eu te jogo aqui. Por isso é que eu te perguntei da outra vez quando testes aquela foto se era uma polaroide, para saber se vocês tinham ou não. Ai, João! O que é que foi? Mas não podíamos aceitar, ai, mina! Não foi muito mais caro que a pena. João, tipo... João... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que que é a ser? Ai, não estava... Ai, meu pai, agora está na vida! Eu tinha um cão novo, por isso ainda estava na foto. Ai, não acredito! Oh my God, João! João, estás a descer? Thank you! Oh my God! Oh, meu Deus! Não acredito! Não acredito! Agora sinto mal, não temos nada a partir. Pisa! É aceitonas! Olha que bom! Foi aprovado, não foi? Foi! Oh, Lily! I'm in! Que furda! Não pode me apontar isto no meu espelho! Ok, calma! Tá lindo! Eu estou péssima! Não, não é? Nós estamos a espetá-lo até! Não, não parece! É até escraver! Não, não parece! Ela quer saber o que está aqui dentro! Não, não! Mas só vai saber se tira a damasca! Uau! Mãe! Tira a damasca! É tudo! Tira a damasca! Tira a damasca! Não quero! Não quero! Não quero! Não quero! Tu de qualquer forma daqui uns anos vais querer ver isto! Mas eu não quero que vai a tua! Não queres não vais! Porque ele não é assim tão famoso! Ainda! O quê? Estamos aqui à espera que ela se decida e perca-a por agora! Não, parem! Muita pressão por aparecer na canela este vídeo! Literalmente! Enfim! Meias! Eu já sabia! E já nem me lembrava! Ele disse-me! Tu sabes que me ia ajudar! Para isso é que eu tapei isto! Tu sabes que me ia ajudar! E eu já nem me lembrava! Não posso pôr agora com vida! Mas... Se não me punha! Mas agora amanhã estou! E depois, uso mesmo! É que essas são-me literalmente a cara! Porque é a frase que mais diz e que mais irrita! É essa e... E depois! Pois é! Estão só vou a dizer enfim! Queres fechar os olhos ou queres saber logo? Queres! Põe aqui! Que triste! Foi ela que escolheu a foto! Estás a brincar? Foi igual também! Ai, escusas de estar a sujar isso tudo à frente! Ai, eu procurei esta foto no outro dia! Esta não está má! Esta está boa! Posso pôr no meu quarto? Onde eu tiver as mãos de quiser! Não é mais uma foto! Estás a surpresa? Sim! Não para ouvir que nem é caro! Já chegámos aqui ao último destino! E temos aqui uma prenda para entregar que é... Estás preparada? Não! Acho que não é uma surpresa! Virou! De mágica! Posso tirar? Não! Posso? Não posso? Oi! Se não pecares eu deixo cair! Será? Virou! Não! Não! Não falou-se! Chora! 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 Não! Não vou! Mas tipo... Porquê? Já foi comprado quase há um ano! Obrigada! Eu estou-te abraçada! Mas... Ela está a chorar por dentro! Podes mostrar a tua camisola para os fãs! É a hora de ir embora! É a hora de ir embora! É a hora de ir embora! Tô aqui... Na sua frente meio bagunçado! Cheguei com o volume do som topado! Lembrei do rolê domingo passado! Aí cê lembra bem! Nada é impossível! Tudo é invisível pra quem só olha pra si! Não é bem assim! É coisa de outro nível! Eu me acho incrível quando cê olha pra mim! E gosta sim! Tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela! Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela! Eu danço com a nossa fumaça! Me abraça num convencível! Segura minha mão! Até o radar tirou uma foto! Se nós tivesse de moto não pegava não! Hoje nós volta pra fuder! Vê o sol nascer! Faça o que cê quiser! Nós inventa outro rolê! Jeito de viver só com amor e fé! Hoje nós volta pra fuder! Vê o sol nascer! Faça o que cê quiser! Nós inventa outro rolê! Jeito de viver só com amor e fé! MISUD Que é Musk exclusivo! Veja as ruas de hoje! MULTÊあーados!!! Vão alimentar o seu carismal!! Será que você vai lidar com suficiente e a minha máquina iluminação? Pode melhor estar com o seu carismal! régulizando o seu carismal! Obrigado.